Agora eu vou iniciar a segunda parte da reforma do meu quarto, na qual eu vou pintar uma parede colorida. Como eu não queria fazer uma parede uniforme, de uma cor só, eu vou utilizar fita crepe para fazer uns desenhos geométricos nessa parede atrás de mim, para eu poder pintar de azul. Então, com a fita crepe, eu vou traçar vários desenhos nessa parede, vou colar bem a fita crepe e passar a tinta aonde não tiver a fita crepe. No caso, a fita crepe serve para marcar a área que eu não quero que caia a tinta. Então, se você quer fazer um efeito legal também, ou quer pintar uma parede, que seja a cor que for e você não quer que ela misture, use a fita crepe, como no vídeo anterior eu mostrei, que eu usei a fita crepe para passar entre as portas, para passar na parte da luminária também. Aonde eu não queria que a tinta pegasse, eu passei a fita crepe para que a tinta não fosse para lá. Então, se você também não tem experiência como eu, usa a fita crepe que ela vai te salvar de sujar todas as áreas que forem desejadas de ter tinta. Então, antes de começar essa pintura, é muito importante que você proteja todas as partes, como eu disse, que você não quer que tenha tinta. No caso, eu passei toda na borda da parede, inclusive na porta de vidro, a borda da porta de vidro também, pois ali eu não quero que tenha tinta. Depois de aplicar a fita nas bordas para proteger, eu comecei a aplicar para fazer as formas geométricas. O passo a passo dessas formas geométricas estão bem explicados num vídeo separado aqui no canal. Tive que interromper esse processo, pois a minha fita crepe acabou. Eu usei cinco rolos de fita crepe e eu acabei comprando mais. Não foi impossível completar a aplicação da fita crepe na parede. Então, dessa vez, eu comprei dez para ver se eu consigo completar toda a estação da parede que eu vou pintar. Com o estoque de fita em mãos, eu pude continuar o meu trabalho de desenhar as figuras geométricas aqui na parede. Depois de ter preparado toda a minha parede para pintar, eu acabei utilizando mais cinco rolos de fita crepe. Então, ao dotar, eu utilizei dez para fazer toda essa parede. Cada rolo tem dez metros. Cem metros de fita crepe na parede. Pesado. Que loucura, né? Sim, pesado, pesado. Gostei. Agora que minha parede já está toda preparada para pintar com a fita crepe, eu vou passar a tinta com o rolo. No caso, a gente tem que evitar excesso, porque a fita crepe não gruda o suficiente na parede para evitar que a tinta entre. Então, se tiver excesso de tinta, pode ser que a tinta escoe para dentro da fita crepe e manche a área que você não quer que tenha tinta. Como eu não quero que tenha tinta onde está a fita crepe, então eu vou passar com o rolo, que é muito mais fácil de aplicar. Se você não tiver um rolo, pode ser uma esponja velha, né? Eu uso a parte amarela da esponja e vai com calma. Use o seu tempo à vontade. Outro conselho também que eu vou dar para vocês é o seguinte. Antes de passar a tinta, passa bem forte a mão na fita crepe para você certificar que ela está bem grudada na parede e não tem bolha de ar entre ela e a parede. O que é um teste? Se vocês forem pintar e tiver a bolha de ar, na hora que vocês passarem o rolo, por mais que não tenha excesso de tinta, pode ser que escorra ali para dentro. Então, antes de pintar, passa a mão na fita, no sentido que você passou, para então, para a tinta, você vai lá e aplica sobre ela, ok? Olha aí, Deus, estou nervoso. Bom, depois de quatro horas de secagem, eu vou tirar a minha fita crepe e agora estou torcendo para ver como é que vai ficar, porque eu não tenho certeza de como vai ficar. Já tirei um pedaço ali para ver. Então, já está na hora de eu tirar, porque a tinta já secou, mas ela não secou tanto. Então, quando eu tirar a fita crepe, eu não corro o risco de puxar a tinta ou quebrar a tinta. Então, enquanto ela ainda está semifresca, é bom a gente tirar a fita crepe e deixar secar, porque não corre mais o risco de escorrer. Uma vez que a tinta, você já passa a mão, você não sente que ela está molhada. Então, eu vou tirar, aproveitar esse momento e vocês vão conferir como é que ficou. Tinta, 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 tinta. Tinta, tinta, tinta. Depois de colocar a fita crepe toda na parede e a gente tingir e esperar secar, eu tirei a fita, como vocês puderam ver, e o resultado foi esse. E eu achei que ficou incrível. Eu não esperava que fosse ficar assim. Eu, de verdade, gostei muito desse projeto. Acho que esse foi o projeto de pintura que eu fiz que eu mais gostei. Eu nunca tinha feito uma pintura em parede dessa forma. Eu apenas contribuí em ajudar a pintar uma parede toda de uma cor só. E fazer algo geométrico, fazer algum desenho na parede foi um desafio para mim. Não vou dizer para vocês que foi tão fácil, porque eu tive uma certa dificuldade, porque eu não sei pintar, fui buscar as referências. Inclusive, eu vou deixar a referência aqui na descrição desse vídeo, onde eu me inspirei para fazer essa parede. Outra coisa muito importante também que eu reparei foi o seguinte. A qualidade da tinta importa muito na hora de você fazer um trabalho. Eu usei dois tipos de tinta, a tinta azul clara e a tinta azul escura. São de marcas diferentes. Infelizmente, a de tinta azul escura, ela era um pouco mais rala. Então, na fita crepe, ela acabou entrando um pouco, o que deixou a imagem um pouco serrilhada. Para mim, não fez muita diferença. Se vocês... não sei se dá para perceber de longe. Dá para perceber quando você chega mais próximo da imagem. Ficou serrilhado, mas isso não é um problema para mim. Se for um problema para você, é só você chegar lá com o pincel bem fino e passar acertando toda a parte de todos os triângulos. Como vocês puderam ver, aqui nessa parede, como tem essa janela, já é grande. Imagina se fosse uma parede uniforme, onde eu tivesse que consertar cada triângulo. Então, dependendo da qualidade da tinta, ela importa muito na hora do seu resultado final. Outra coisa também muito importante que eu achei foi o tempo que eu retirei a fita. Eu não deixei secar por completo a parede. Eu deixei secar a ponto de você passar a mão, sentir que está úmida, mas não molha, não suja mais a sua mão. Porque se a tinta endurecesse, secasse totalmente, ela poderia criar uma camada entre a fita e a parede. Na hora que eu retirasse a fita, ia levantar a parte também da tinta que está na parede. Alguns pedaços aconteceram nisso. Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês. E eu consertei passando a tinta, né? Um pincel bem fino, eu consertei esses pedaços. O serrilhado eu não consertei. O serrilhado eu deixei, porque eu acho que ficou bem bacana o resultado e eu curti muito. Como ficou em toda a parede, então ficou uma coisa bem uniforme nesse sentido. Além da referência que eu deixei aqui na descrição do vídeo, de onde eu me esperei pra fazer, eu quero falar também que esse tipo de arte, esse trabalho que eu fiz na parede, também me faz lembrar muito a minha infância. A minha mãe, quando eu era pequena, a gente ficava desenhando em papel. Minha mãe sempre gostou também de pintar com diz de cera, com lápis de cor. E a gente sempre fazia linhas, fazia círculos, um monte de desenho, ia preenchendo cada espaço com uma cor diferente. A gente sempre fez esse mosaico de cores. Isso é uma coisa que me fez lembrar também da minha infância, pois eu fazia muito isso com a minha mãe. É uma coisa bem bacana. E eu acho que até hoje minha mãe ainda faz. Ela tem até cadernos, capa de caderno que ela encapou, que ela fez esse trabalho. Eu já coloquei umas prateleiras aqui ao lado, como vocês podem ver no canto do vídeo. Então, a reforma do meu quarto ainda continua. Eu ainda tenho mais coisas pra fazer aqui no quarto. Se você quer ver como é que vai ficar a minha reforma geral, completa, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha essa ideia da pintura na parede e comenta pra mim o que vocês acharam dessa parede geométrica. Ah, e é claro, se vocês fizerem, eu quero ver também. Posta uma foto com a hashtag São País Artes pra que eu possa ver em alguma rede social. Assim eu consigo visualizar a imagem de vocês da mesma forma que vocês conseguem ver a minha. Ok? Até o próximo vídeo.